No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que é necessário para comprar o seu primeiro telescópio. Neste vídeo você vai entender os tipos principais de aparelhos e montagens que existem, as finalidades de cada uma delas e o mais importante, o que você nunca deve fazer na hora de comprar um telescópio. Assista este vídeo até o final para saber exatamente o que observar na hora de adquirir o seu primeiro telescópio astronômico. Vamos lá? Bom, você se interessou por astronomia, começou a observar o céu e agora está pronto para dar seu primeiro grande passo, adquirir um instrumento ótico para aprofundar-se nos seus estudos e conseguir ver mais de perto os objetos celestes. Que bom! Primeiramente você deve se perguntar, eu realmente sei o que vou ver por um telescópio? As capacidades de imagens que eu vou obter estão de acordo com as minhas expectativas? Por que isso? Porque o que mais frustra os iniciantes em astronomia é achar que vão adquirir um instrumento ótico e verão as imagens belíssimas que estamos acostumados a ver pela internet, como as fotos das nebulosas obtidas pelo Hubble ou de sondas que chegam a poucos quilômetros de planetas como Júpiter e Saturno, por exemplo. Talvez muitos de vocês estejam achando o que eu estou dizendo um absurdo, mas estejam certos que isto é o que mais frustra os astrônomos iniciantes. Comprar um equipamento e depois descobrir que não é possível ver as imagens como imaginaram que seria. Veja a seguir uma sequência de objetos celestes em telescópios amadores e fotos de sondas ou de telescópios espaciais da NASA. Tenha em mente que as imagens apresentadas aqui de telescópios amadores são fotografias e foram pós-processadas. Assim, elas possuem uma qualidade muito melhor do que quando vistas pelo telescópio. Note isso vendo os vídeos do Flávio Fortunato aqui apresentados, quando a imagem em movimento e depois a foto pós-processada. Outro detalhe que você deve considerar. O telescópio é um equipamento ótico de precisão. As lentes ou espelhos que compõem este tipo de equipamento são feitas sob um rigoroso padrão de controle de qualidade, pelo menos as dos bons aparelhos. Então, não dá para definir orçamentos como algo até R$ 200, por exemplo, ou R$ 50, porque o máximo que você conseguirá com orçamentos assim é passar raiva e gastar dinheiro. Tenha em mente que um telescópio não é algo fácil de passar para frente, pois a quantidade de pessoas que compram este tipo de equipamento pertencem a um nicho muito específico. Logo, se você adquirir um equipamento muito ruim ou de marca duvidosa, dificilmente conseguirá passar para frente, para pelo menos inteirar o valor, para adquirir um equipamento melhor. Então, apaixonado pela ciência, gostando da sua dose diária de astronomia, já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no nosso canal, para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Antes de decidir qual telescópio comprar, você precisa primeiramente conhecer os principais modelos existentes. O refrator é um telescópio em que os tubos normalmente são mais longos. Ele usa lentes como a dos óculos, por exemplo. Neste tipo de aparelho, a luz passa pela lente, sofre uma refração, daí o seu nome, refrator. A refração causa uma ampliação na imagem, formando-a em um local que chamamos foco primário. Este tipo de equipamento são popularmente conhecidos como lunetas. Um instrumento que Galileu Galilei apontou para o céu pela primeira vez, era um equipamento deste tipo. São conjuntos mais resistentes e que necessitam de pouca ou nenhuma manutenção. Os tubos são fechados, o que evita poeira na parte interna do equipamento e também correntes de ar, que podem influenciar na qualidade da imagem. Uma desvantagem é que geralmente encontram-se equipamentos com pequenas aberturas, normalmente entre 50 e 10 milímetros, o que para certos propósitos astronômicos, às vezes é limitador. Outra coisa que você precisa saber é que os refratores invertem as imagens da esquerda para a direita. Logo, se você for observar a Lua, por exemplo, orientando-se por um átulos lunar, tenha isso em mente. Estes telescópios são indicados para ver objetos muito brilhantes, como a Lua, planetas como Júpiter e seus satélites, Saturno, seus satélites e seus anéis, e por aí vai. Não quer dizer que com um telescópio assim, você não poderá observar algumas nebulosas planetárias e aglomerados estelares, mas existem instrumentos mais adequados a este fim, caso seja o seu objetivo específico. Os refletores. A luz nos refletores é coletada por um espelho primário, que faz o mesmo papel da lente nos refratores. Como aqui a luz é refletida, vem daí o nome deste tipo de equipamento. A imagem formada pelo espelho também é ampliada e se forma em um local chamado foco primário. Aqui temos dois tipos principais. O mais comum é o newtoniano, que recebe esse nome porque foi inventado por Isaac Newton. E é um dos equipamentos mais simples de se encontrar. Tão simples que é o que os astrônomos, quando decidem a fazer um telescópio, costumam fazer. Ele corresponde à grande maioria dos instrumentos artesanais e caseiros. Outro modelo de refletor seria o cacigreniano, também composto por espelhos. A diferença prática entre eles é que no newtoniano, você observa por um porto ocular próximo à abertura do telescópio. Enquanto o cacigreniano, o local de observação, é atrás do espelho primário, na ponta de trás do telescópio, como nos refratores. Os refletores são mais indicados para objetos com pouca luminosidade, como nebulosas e galáxias, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você não conseguirá observar a Lua com um equipamento deste tipo. Esses equipamentos têm os tubos abertos. E lembrando que o espelho está no fundo do tubo, dá um pouco mais de trabalho com a manutenção e limpeza do que os refratores, por exemplo. Outro fator com relação à manutenção, é que nos refletores, o sistema de espelhos precisa estar sempre bem alinhado, o que chamamos de colimação. E pode ser necessário proceder a este ajuste em algum momento. Um ajuste que, confesso, pode ser um tanto quanto tedioso. Outra coisa, durante as observações, correntes de ar dentro do tubo podem interferir na qualidade da imagem, até que a temperatura do interior do equipamento se iguale ao ambiente. Por isso, é necessário deixar o equipamento no local de observação por certo tempo, para que as duas temperaturas do interior e do exterior se igualem. Este processo chamamos de aclimatação. Um terceiro tipo de instrumento óptico são os sistemas mistos, formados simultaneamente por lentes e por espelhos. Estes equipamentos recebem o nome de catadiópticos, que faz alusão à conjugação de refração e reflexão. Aqui temos dois tipos principais, o Schmidt-Cassegrem e o Maxutov-Cassegrem. São muito parecidos, mudando a constituição dos blocos de lentes e espelhos. Esses equipamentos são mais versáteis, mais compactos, mas também são os de maior custo. E a menos que você tenha um vasto orçamento, não são indicados para quem está iniciando e vai adquirir o primeiro telescópio. São equipamentos particularmente adequados à observação e astrofotografia. Aliados a um bom pós-processamento, conseguem-se imagens de tirar o fôlego com eles. Veja algumas. Outro fator muito importante para considerar é o diâmetro da abertura do equipamento. Consequentemente, será nos refratores o diâmetro da objetiva e nos refletores o diâmetro do espelho primário. Isso importa porque, quanto maior a abertura do instrumento, maior a sua capacidade de captação de luz. Logo, melhor a sua resolução e mais nítidas são as imagens captadas por ele. Parte daqui a conclusão que em um telescópio newtoniano com espelho de 114 milímetros, comum no mercado, as imagens são inferiores a um de 200 milímetros. E assim por diante. O mesmo é válido para os refratores. Um telescópio com objetiva de 50 milímetros terá imagem inferior a um de 70 milímetros. Aqui cabe uma observação útil. Um refrator tem custo mais elevado por centímetro de abertura do que um refletor. Ou seja, um refrator com diâmetro de 10 centímetros, por exemplo, custará mais caro que um refletor com o mesmo diâmetro. Agora que você já conhece os tipos de telescópios existentes, você deve se fazer uma série de perguntas para definir melhor o que comprar e o que melhor vai te atender. Mas antes, aproveite para dar aquele like e também inscrever-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bem, vamos às perguntas. A primeira delas é Qual tipo de objetos eu quero observar? O que você precisa entender aqui é que optar por um tipo de objeto não quer dizer que você não verá outros tipos, mas sim que você está escolhendo um aparelho mais adequado a uma certa área de interesse. Normalmente, quem está iniciando em astronomia e tem pouco conhecimento do céu e não sabe onde encontrar os objetos deep sky, como nebulosas e galáxias, busca observar inicialmente a Lua e os planetas, pois são objetos mais brilhantes e mais fáceis de serem encontrados. Neste caso, os refratores são os equipamentos mais indicados. Caso você queira já adquirir o equipamento que te forneça mais captação de luz e a possibilidade de observar objetos menos brilhantes, como nebulosas, galáxias e objetos deep sky, sua melhor saída são os refletores, que captam mais luz. De preferência, os newtonianos, que apresentam melhor custo-benefício. Outra questão. Qual é a qualidade do céu em sua cidade? Como é a poluição luminosa por aí? Isto é muito importante. Imagine que você more em uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, que tem alto índice de poluição luminosa e um céu muito debilitado por este motivo. De que adianta você adquirir um telescópio com capacidade de observar objetos pouco brilhantes, como, por exemplo, nebulosas, com magnitudes de 7 ou 8? Quando o céu te permite observar, no máximo, uma magnitude 4? Fique atento a isso. Para quem mora nos grandes centros, talvez seja melhor inicialmente comprar um telescópio refrator. Pronto. Você já pode comprar o seu equipamento, certo? Errado. Agora que você já entendeu as questões de construções ópticas, é importante entender sobre as montagens, onde o tubo óptico vai ser apoiado. E aqui eu preciso falar novamente os principais tipos de montagem que existem. Vou me ater a três delas apenas, mas que são as mais comuns. Montagem alto azimutal. Permite o telescópio movimentar-se no eixo horizontal, azimut, e no eixo vertical, altura. É uma montagem mais intuitiva para quem está começando, de manuseio mais simples e que basicamente não requer conhecimento de astronomia e movimento celeste. Por isso, é mais fácil de ser usada. Montagem equatorial. É mais cara e é projetada para realizar acompanhamento do movimento celeste. A partir de um único movimento, é possível acompanhar um objeto no céu, desde que a montagem esteja perfeitamente ajustada. E aí, é que a coisa fica um pouco mais complexa. Requer um conhecimento substancial de astronomia, pois o eixo principal da montagem deve estar alinhado com o polo celeste a cada sessão de observação para que ela funcione satisfatoriamente. Também, um outro eixo deve ter a mesma inclinação da latitude do local. Uma montagem muito comum e que os astrônomos amam usar é a dobsoniana. Ela é um tipo de montagem alto azimutal especialmente confortável para uso em telescópios refletores de grandes dimensões, com tubos longos, particularmente barata e leve. Agora sim, você está pronto finalmente para escolher o seu primeiro telescópio. Mas antes de eu encerrar este vídeo, vou te dar o meu conselho pessoal em matéria de comprar um equipamento para iniciar. Tudo depende do orçamento que se dispõe para a compra de um telescópio. Defina o orçamento, tendo em conta o que eu falei no início deste vídeo. Equipamentos baratos demais possuem péssima qualidade ótica. E outros pontos em que normalmente se economizam no valor são no fornecimento das oculares, as peças onde colocamos os olhos para observar. Prefira sempre marcas consagradas, como Mide, Skywatcher, Orion, Explore Scientific e Celestron. A grande vantagem de instrumentos assim é que futuramente, caso você resolva trocar de equipamento, as marcas consagradas fornecem aparelhos mais comerciais e fáceis de vender. Considere como excelente opção telescópios newtonianos artesanais, como o do Sandro Coletti, que possuem ótica impecável e facilidade em assistência técnica por se tratar de um equipamento fabricado aqui no Brasil. Vou deixar na descrição o Facebook do Sandro para que você possa encontrá-lo caso queira. Outra coisa a considerar é a hipótese de adquirir um equipamento usado. É muito comum encontrarmos telescópios usados em estados de novos e o custo de um equipamento assim é bem inferior a um novo. Tenha em mente, melhora um equipamento usado de qualidade que um novo de marca ruim. Na minha opinião, um dos melhores equipamentos para iniciar seria um refrator, como por exemplo, o Celestron Power Seeker de 70mm, com montagem alta e mutal. Ele custa usado em torno de R$ 1.200, cerca de R$ 250. Comprar um usado assim é muitas vezes uma questão de oportunidade. Fique de olho, pesquise bastante. Um detalhe final, é muito importante que você faça um investimento inicial pequeno. Entenda se você vai se acostumar com a observação astronômica, se isso realmente é o hobby que vai te dar prazer. Caso você goste, futuramente pode ir trocando de aparelho, pegando aparelhos cada vez melhores e investindo mais. Então, AstroNerd, agora você já sabe tudo para comprar um bom telescópio e aventurar-se em observações noite adentro. Não esqueça de nos dar um feedback aqui nos comentários se estas dicas foram úteis para você adquirir o tão sonhado primeiro telescópio. Ah, lembre-se também de deixar aqui o seu like e inscrever-se no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.